Fala aí, nossos alunos do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já é o Rei, estarecendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre o Cruzeiro e dois jogadores de mercado da bola que estão sendo reintegrados ao elenco profissional do clube. Um é o Caio Rosa, né, porque o Cruzeiro tá descartando completamente o empréstimo, né, já que o empresário dele e ele próprio tinham ficado descontente em ter que retornar pro Sub-20 do Cruzeiro, o Cruzeiro só falou assim, ah, então, tipo, a gente empresta ou a gente vai, ou você vai pro Sub-20 mesmo. Aí, descartaram agora o empréstimo e ainda retornaram o cara pro profissional, ele joga muita bola e merece umas oportunidades, viu, galera? O clube recebeu pelo menos duas propostas pra ceder o jogador durante o período em que ele retornou ao Sub-20, mas decidiu aproveitá-lo novamente no time principal com o Ederson Moreira. Então vamos falar sobre um outro jogador que está voltando, né, que vocês já devem ter visto no título e na thumbnail do vídeo, porque o Manuel é reintegrado ao elenco pra disputa da Série B e da Copa do Brasil do Cruzeiro. O zagueiro estava emprestado ao Tabsonsport da Turquia, que não exerceu a preferência de compra, né, e não tinha muitos times interessados nele, e agora ele está sendo reintegrado. O Cruzeiro mais um zagueiro aí pra conta, né, eu acho que a gente poderia se livrar de outros zagueiros aí, né, é tipo, a gente tem vários zagueiros aí com qualidade, o Cruzeiro deveria buscar uma maneira de fazer dinheiro, né, por exemplo, retornar o Marlon pro Corinthians, né, o Ramon é um dos zagueiros, um dos jogadores, galera, que está valorizado aí nessa Série B, né, o Cruzeiro tem um monte de zagueiro, e aí tem o Ramon que é bem valorizado, viu, galera, o Ramon, tipo, Ramon estava no Vitória no ano passado e ele agora é do Cruzeiro, então, tipo, o Marlon está por empréstimo do Corinthians e eu acho que poderia até devolver o jogador pro Corinthians, né, fazer isso aí pra liberar um pouco ali as chances pra outros jogadores, até porque tem o Arthur, né, tem o Ramon, o Ramon vale, é um dos jogadores que mais valem nele aqui do Cruzeiro, né, mais valorizados, então, assim, é bom aí até a volta do Manuel. Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal e gosta dos vídeos, se inscrever aí embaixo e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Mar de Minas Cruzeiro e Sport Club, e ver primeiros vídeos de mercado da bola pré-jogo, pós-jogo, tudo do cabeloso. Hoje já saiu um vídeo às 11 da manhã, esse aqui vai sair lá pros meio-dia mais ou menos, né, porque essa notícia na hora e a gente tem que trabalhar aqui pra vocês pra te manter informado sobre tudo o cabeloso, beleza? E quando você com o sininho ativado, recebe as notificações e vê primeiro. Então também deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, vai aí nos comentários e deixa a sua opinião se você é a favor da volta do Manuel pro clube, né, que o Manuel saiu bem contestado aí, foi emprestado pro time da Turquia que não exerceu opção de compra, certinho? Então assim, galera, sem mais enrolação, bora começar falando do Caio Rosa, beleza? Porque o Cruzeiro retornou com Caio Rosa pro time principal da Raposa. O Meia, que esteve integrado ao time principal na era de São Batista, voltou ao sub-20 com a chegada do Enderson Moreira e será aproveitado pelo atual treinador nesse momento. E nesse período, o clube descartou pelo menos duas propostas de empréstimo pelo jogador. Nesta segunda, o Caio Rosa já se apresentou aos trabalhos na toca da Raposa. O Globesport.com teve acesso ao teor das propostas. Uma foi do Al-Shabaab, dos Emirados Árabes, que demonstrou interesse em negociar um acordo com o clube mineiro. A intenção informada pelo staff do atleta era de um empréstimo de uma temporada com direitos fixados. E assim, galera, o Al-Shabaab é o time lá do Arthur Caíque, viu, galera? Então, tipo, o Cruzeiro não aceitou vender lá pros Emirados Árabes, não, viu? O time do Arthur Caíque que tá chegando pro Cruzeiro. Deve ser por isso aí até que vai vir o Arthur Caíque pro Cruzeiro, né? Nessa... no meio dessas conversas aí acabaram interessando no Arthur. Quem também esteve atrás de jogador foi o Palmeiras. O clube paulista apresentou uma carta de intenção endereçada às categorias de base da Raposa. O empréstimo seria de uma temporada com discussão futura sobre um valor fixado sobre os direitos econômicos do atleta, beleza? Se eu fosse o Cruzeiro, eu emprestarei pro Palmeiras, né? Tipo, deixava um mês lá e depois falava, ó, não, eu posso pedir a volta e voltava com ele, beleza? É nóis, hein, Palmeirão? É nóis, hein? Tamo junto, emprestando aqui, mas eu tenho o direito de pedir a volta, eu tô precisando, eu quero ele aqui pra pôr ele aqui como opção, beleza? Entretanto, o Cruzeiro decidiu, num primeiro momento, não levar à frente as negociações e observar o Caio Rosa novamente. O Palmeiras também se dispôs a realizar novos negócios com a Raposa em relação a jovens atletas. O Caio Rosa voltou pro Sub-20, assim como o lateral direito Valdir e o atacante Alexandre Jesus. Também retornou o zagueiro Paulo, que foi reintegrado ao profissional recentemente. O Caio atuou apenas em duas partidas, sempre entrando no decorrer dos jogos, né? Começando como reserva e entrando na partida. E no ano passado, o Meio renovou o contrato com o Cruzeiro até o final de 2023. E os direitos econômicos do Caio Rosa são divididos entre Cruzeiro, que detém 70%, e o Volta Redonda, que possui o restante e pelo qual o Meio apareceu para a diretoria do Cruzeiro, beleza? Então, assim, ele apareceu, começou a ganhar destaque no Volta Redonda, o Cruzeiro contratou ele pra base e agora tem maior parte aí dos seus direitos econômicos, né? Que ainda tá dividido aí uma porcentagem com o Volta Redonda, mas é a minoria, certinho? Então, assim, galera, o Caio Rosa é um jogador com muita qualidade, eu gosto bastante do futebol dele, né? Até na Copa de São Paulo ele foi muito bem e eu espero que ele vá bem também no profissional, né? Essa oportunidade que ele tá recebendo agora não é pra qualquer um, né? Pra quem tem qualidade, então eu espero que dê certo e ajude a gente a recolocar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro novamente, certinho? Então agora, galera, bora falar de um nome conhecido da torcida, né? Que está retornando pro Cruzeiro, porque o Manuel foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro e já iniciou os treinos com os companheiros nesta segunda-feira na Toca da Raposa. O zagueiro estava emprestado ao Travis Onsport e não exerceu preferência de compra, e o contrato do Manuel com o Cruzeiro foi reativado na Confederação Brasileira de Futebol e está à disposição do técnico Enderson Moreira para o restante da temporada, beleza? O defensor com alto salário pelo Cruzeiro, acima do teto do clube, recebeu uma sondagem de times brasileiros nos últimos dias, mas será aproveitado pelo Cruzeiro na disputa da Série B do Brasileiro e da Copa do Brasil também. Ele tem 150 jogos com a camisa celeste e marcou 7 gols entre 2014 e 2018. O Manuel foi cedido ao Travis Onsport no começo do ano, e o vínculo que inicialmente se encerraria no começo de julho foi prorrogado até o fim desse mês por conta da pandemia da Covid-19. Ao fim do empréstimo, o clube turco teria a opção de assinar em definitivo com o zagueiro por dois anos, mas o direito de compra não foi concretizado pelo Travis Onsport. Pelo clube turco, o Manuel atuou apenas em uma partida, fazendo parte do grupo campeão da Copa da Turquia e vice-campeão do Campeonato Turco, beleza, galera? Então tipo, agora eu não lembro se é o Travis Onsport que foi punido lá pela FIFA e não vai poder jogar competições europeias ou foi pela UEFA, né? Mas é tipo assim, galera, ele não atuou muito bem lá no Travis Onsport, atuou até bem pouco o Manuel e aí eles não quiseram efetuar a compra, né? Porque eles tinham opção de compra lá nessa área, e até praticamente quase de graça o Manuel, né? Bem abaixo do que o Cruzeiro pagou nele. Ele é um jogador com muita qualidade, né? Eu acho que assim, para a disputa da Série B vai ser bem-vindo sim. Agora eu não sei se ele vai ser titulado naquele time do Cruzeiro. Até porque o Kaká joga muita bola, o Léo é praticamente ídolo, né? O Léo é ídolo e é titulado também porque joga muita bola também. Aí se ele quiser uma vaguinha, ele vai ter que trabalhar duro, beleza? Agora também na reserva a gente tem zagueiros bons, então eu não tô entendendo muito bem. Eu acho que o Cruzeiro, mas, é, decidiu manter ele ali porque as propostas que tiveram foram ruins e porque conseguiu entrar em um consenso ali com o seu salário, né? E pra não entrar na justiça contra o clube, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você aí que tá assistindo ao vídeo, que assistiu até aqui. Se gostou deixa o like, se ainda não for inscrito no canal e gosta dos vídeos, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Maior de Minas Cruzeiro e Sport Club. E ver primeiro vídeos de Mercado da Bola, pré-jogo, pós-jogo, tudo do Gabuloso, você veio aqui primeiro, certinho? Obrigado a todos, vou lá e até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.